E procuram jamais acreditar O exército de Saúl lhes anuncia a salvação Porém não acreditam, preferem acompanhar a multidão Desconhece o caminho, não sabe pra onde vai Não sabem o rumo certo neste deserto Vem sem paz Procuram apalhar e rejeitam a cruz Faz qualquer sacrifício, porém não quer aceitar Jesus Não é a Virgem de Nazaré, aparecida e nem comércio Não é São Pedro, nem Damião, nem Pade, sincero, nem Sansão Jesus de praga, nem do bom fim, Jesus da larva não pode dar Só Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazê-los felizes Tomar tua mão e te pôr de pá Não é a Virgem de Nazaré, aparecida e nem comércio Não é São Pedro, nem Damião, nem Pade, sincero, nem Sansão Jesus de praga, nem do bom fim, Jesus da larva não pode dar Só Jesus Cristo de Nazaré, pode salvar, fazê-los felizes Tomar tua mão e te pôr de pá Não é a Virgem de Nazaré, pode salvar, fazê-los felizes Faz muito tempo que é crente, perdeu o temor, só sabe criticar Ele não evangeliza, falta de coragem para trabalhar Ele tem muita preguiça e critica quem prega o Evangelho Ele só vive cansado, quase derrubado, é o crente velho O velho crente é uma abraça viva, mas o crente velho só faz confusão Um velho crente é coisa linda, um crente velho é uma decepção O crente velho não evangeliza, não faz visita pra quem está doente Se é juntar milhões de crentes velhos não tem o valor Que o velho crente Quando alguém lhe convida pra ir à vigília, ao Senhor buscar Ele diz, estou cansado, quase respirado, é melhor ficar Diz que orar de joelho ele não consegue, é um caso sério Ele reclama de tudo, tem modos autênticos de um crente velho O velho crente é uma abraça viva, mas o crente velho só faz confusão Um velho crente é coisa linda, um crente velho é uma decepção O crente velho não evangeliza, não faz visita pra quem está doente Se é juntar milhões de crentes velhos não tem o valor E o velho crente Vai que o santo quebra, você não vai dançar pra andar com ele É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro Vai que o santo quebra, você não vai dançar pra andar com ele É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo que é morrer Vai que o santo quebra, você não vai dançar pra andar com ele É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro Vai que o santo quebra, você não vai dançar pra andar com ele É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro Vai que o santo quebra, você não vai dançar pra andar com ele É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo quebra, você não vai dançar pra andar com ele É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro Um certo dia bem melhor você trocar de santo quebra, você não vai dançar pra andar com ele O condutor pisou dentro de um buraco e nesta hora o santo desquilibrou E foi um pedaço de santo que foi todo lado, eu gritei fora, foi o padre do santo, não aguentou Nesse momento eu ouvi alguém dizer Ajuda os pedaços do santo que é para os crentes não ver Nesse momento eu ouvi alguém dizer Ajuda os pedaços do santo que é para os crentes não ver Vai que o santo quebra, você não vai dançar pra andar com ele É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro Vai que o santo quebra, você não vai dançar pra andar com ele É bem melhor você trocar de santo e aceitar Jesus o santo verdadeiro Bom dia, Paz Senhor Jesus Deixar uma mensagem do evangelho Para que você tenha vida eterna Jesus contou uma parábola, duas parábolas Em Lucas capítulo 15 E essas duas parábolas Essas duas parábolas Foi usadas há muito tempo e até hoje usam para fazerem poesias Muitos poetas famosos, muitos poetas famosos usam essa história de Lucas 15 Novelas, filmes, só que ela não foi feita para usar para isso A história aqui fala de um arrependimento genuíno e verdadeiro Ele coloca duas parábolas Da dracma e do filho pródigo Para você entender o que essa parábola quer dizer Jesus falou E as ovelhas ouve a voz dele E segue ele Não vai seguir homem Lucas 15 Chegaram-se todos eles Publicando pecadores para ouvir E os fariseus e escribas murmuravam dizendo Este recebe pecadores e come com ele Os fariseus chegavam para Jesus Eram os líderes religiosos da época Os homens Que detiam a chave do conhecimento, da lei E eles Sempre com inveja de Jesus Chegavam tentando armar uma armadilha para ele Com certo tipo de perguntas Tendenciosas Porque os fariseus Amavam mais a glória do homem Do que a de Deus Lucas Fala isso João 12 Fala isso E aqueles fariseus olharam Para Jesus Falaram assim Esse mestre de vocês Come com pecadores Assenta com publicanos Fariseus Se achava muito santo Só que Jesus chamou eles de sepulcros caiados Está cheio de gente Dentro das igrejas Falando que é santo Mas são piores que o mundo Está cheio Fariseus Seus falsos profetas em todos os lugares E ele E ele E ele Ele propôs a parábola Jesus Jesus quando ele queria falar parábolas Ele explicava por parábolas Para querer mostrar o sentido espiritual Do reino celestial Para que os fariseus Não entendesse Alô, alô O que falava Ele começou a parábola Diz-se uma parábola O homem dentre vós Tendo cem ovelhas Perdendo uma Deixe-la Perdendo uma Delas Não deixa no deserto As noventa e nove Vai após a perdida Até que vem achá-la E achando Põe no ombro Se alegrando Chegando em casa Convoca os vizinhos Amigos Dizendo Alegraivos Porque esse eu achei a minha ovelha perdida Digo vós Que assim haverá Alegria no céu Por um pecador que se arrepende Do que mais do que noventa e nove justo Que não necessita de arrependimento Aqui ele começa a primeira parábola Do homem Ele vê que uma ovelha se perdeu E ele deixa as noventa e nove no pasto E vai buscar aquela Jesus é o bom pastor E ele dá vida pelas ovelhas Esse homem Representa Jesus Que foi buscar aquela ovelha Buscar o que se havia perdido Existem três formas de Deus trabalhar E essa é a primeira Ele foi buscar aquela ovelha que se perdeu E quando ele encontra Alegria Tiago fala Um pecador que se arrepende É como muitos pecados No céu que são perdoados Jesus foi buscar aquela ovelha Jesus foi atrás daquela ovelha Como hoje Você vê a religião Não estou nem aí com as pessoas O que interessa para os pastores É dinheiro O que interessa para o pastor É arrancar a lã das ovelhas A alma Não a alma ele se vira Olha eu vejo pastores se envolvendo com política Pastores indo atrás de política Sendo que o sentido Do pastor verdadeiro É ele atrás das ovelhas E da alimento Cuidar Jesus foi cuidar E ele contando essa parábola Que ele deixou No deserto Às 99 Voltou para buscar Que tinha perdido E ele fez uma grande festa Vai ter uma festa no céu Para aqueles que amam ele Vai ter uma festa no céu Para aqueles que são obedientes Que são ovelhas Bode não vai entrar no céu Rebeldes Não vai entrar no céu Desobedientes Não vai entrar no céu Só vai entrar as ovelhas E aquela que se havia perdido Voltou E ele pegou Quem morreu Numa cruz do Calvário Quem que morreu Numa cruz do Calvário Foi Maria Foi a parecida Tanto porque o homem Dá glovor a homens Do que esse Jesus Que morreu numa cruz do Calvário Ninguém se interessa por Deus hoje Ninguém quer saber de Deus O interesse é comprar Vender O interesse é ser feliz Só que esquece Que depois da morte Tem um juiz eterno Digo Digo Que haverá Alegria no céu Pelo pecador Que se arrepende Mais do que 99 Justos que não necessitam De arrependimento Qual é a mulher Que tendo 10 dracmas Se perde uma dracma Não acende A candeia Varre a casa Busca com diligência Até achá-la Assim digo Que a alegria Diante dos anos de Deus Por um pecador Que se arrepende E ele começa agora Falando a parábola da mulher Que perdeu a dracma Era um valor muito alto Da época E ela fez todo esforço Barreu a casa Limpou tudo E ela conseguiu achar Aquela moeda De grande valor E ela Depois que se fez Ela achou aquela dracma E se alegrou Pelo valor Hoje eu vejo As pessoas Dando valor Animal Dando valor Para cachorro Gato Enquanto isso Seu próximo Está morrendo Na rua Vejo pessoas Gastando milhões Com animal Com vira-lata Enquanto isso As almas O seu próximo No portal No portal No portal da tua casa Passando fome Valores invertidos Hoje Você é preso Se matar Um animal Mas se você matar Uma criança No leito No aborto Você não vai preso Valores invertidos E Jesus Contando Que essa dracma Representa a alma Que Jesus Foi buscar Ele foi buscar Aquela alma Assim como as ovelhas Ele foi buscar Você precisa entender Que você precisa Ir aos pés De Cristo Ele morreu Numa cruz E ele Deu a vida Por todos Olha A pessoa Estão servindo Homens Primeira Coríntios Sete Vinte e três Fosse comprado Pelo bom preço De sangue Para vocês Não ser escravos De homens E ela Baeu a casa E impor tudo E achou E se alegou Com aquela alma Salmos capítulo vinte e três Fala sobre esse pastor Das ovelhas E foi buscar Noventa e anos Foi buscar Aquela que havia perdido Aquele pastor Que varreu a casa Encontrou aquela alma De valor E ele se alegrou Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar-me Deitar-me faz E ver de passos Guia-me pela Mansamente As águas Tranquilas Refrigera Minha alma Guia-me Pelas veredas Da justiça Por amor Ao teu nome Ainda que eu ande Pelo vale Da sombra Da morte Não temerei Mal algum Pois o Senhor Está comigo A tua vara E teu cajado Me consola Prepare-se uma mesa Perante na presença Dos meus inimigos Unge minha cabeça Com óleo Meu cálice Transborda Certamente a bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Pelo longo dia Esse aqui é o bom pastor Que cuida da alma Que transforma Ele manda Pássio fernejantes João capítulo 10 Fala que ele é o bom pastor E ele dá vida Pelas ovelhas Essas duas parábolas Que eu contei Do bom pastor E da tracma Mostra Jesus indo buscar A ovelha Jesus indo buscar O perdido Você foi enganado Acreditando Que Maria Pode salvar você Você foi enganado Acreditando Que a Aparecida Pode salvar Santa Rita de Cássia Todo mundo Santo Antônio Só um Que pode salvar Jesus Cristo O único Ele retrata Ele buscando As ovelhas Buscando Aquela tracma Ele morreu Numa cruz Foi por pessoas Não foi por animal Não foi por dinheiro Não foi por Estado social Não foi por almas E ele quer mudar A tua alma O curso Da tua alma Você imaginou Se você partir Agora Para onde descer a tua alma Para o céu Ou para o inferno E essa alma Que desce para o inferno Ela nunca Voltaria a voltar mais Você imaginou Quantos desceram O inferno hoje E não acreram No sacrifício De Jesus Na cruz do Calvário Você pode fazer O que quiser Na terra Você pode curtir Prostituir Fazer o que quiser Só que depois Da morte Você tem o acerto De conta com Deus Ninguém vai escapar Hoje Ele está indo Buscar Enquanto você tem vida Ele está indo Te buscar Te dando alerta Enviando pregadores Enviando sinais Sonhos Visão Para você Voltar para ele Jesus falou A alegria No céu Quando o pecador Se arrepende Quando o pecador Deixa a idolatria Deixa o homossexualismo Deixa a bruxaria Deixa de adorar Demônios E se converte Ao Senhor Arrependimento Não é remorso Muitos pastores Usando técnicas Emocionais Que só transformam A pessoa Naquele momento Só que quando Jesus Ele envia A boa pregação No evangelho Que penetra Na alma Que corta A alma E o espírito A pessoa Muda da água Para o vinho Pois há digo No versículo 10 De Lucas 15 Que alegria Diante dos anjos De Deus Por um pecador Que se arrepende Todos pecaram Todos a Bíblia fala Maria Paulo Moisés Todos Estão destituídos Na glória Estão destituídos E eu morrer E eu morrei Para o inferno Que adiantou Jesus contou Outra parábola No mesmo Lucas Lucas 12 Ele conta Que um homem Rico Próspero E ele tinha Muitos Trigo nos celeiros Muito mantimento E ele falou assim Eu vou derrubar meus celeiros Fazer maiores E eu vou deleitar E esperar a vida Terminar E vou ser feliz Aí Jesus Falou para ele Louco Essa noite Perderou tua alma E o que você tem feito Se o anjo da morte Passar para você hoje Você não vai ter desculpa Você vai falar Agora eu não posso ir embora Agora eu não posso morrer Você imaginou Se o anjo da morte Passar hoje Você está preparado Você acha que a aparecida Vai salvar você Não vai Somente o sacrifício De Jesus Na cruz do Calvário Pode salvar você Sou mediador 1 Timóteo 2 5 Sou mediador Entre Deus e os homens Jesus Cristo Não tem outro E Maria Foi serva do Senhor E não é digna De adoração Ela não é mãe De Jesus Jesus é pai dela Porque ela é filho de Deus E ela obedeceu a palavra Estão dando glória a homens Estão indo para o inferno Aqui retrata Jesus buscando a alma Mas só que agora Ele começa outra parábola Do filho pródigo Que se um certo homem Tinha dois filhos Jesus contando outra parábola Um certo homem Tinha dois filhos O mais moço deles Disse ao pai Pai da parte dos meus bens Que me pertence E ele repartiu Por eles a fazenda Poucos dias depois O filho mais novo Ajuntou tudo E partiu para a terra longe E ali desperdiçou seus bens Vivendo destrutamente A herança Aquele filho Você só pode receber Uma herança Depois da morte E na lei judaica O filho que exigisse isso Era morto Enquanto o pai Tivesse vivo Seria uma desonra Para o pai E ele Dois filhos Daquele homem tinha A bíblia não fala nome Porque é uma parábola E ele Falou para o pai Pai eu preciso Do meu Minha parte na herança Lembrando Lembrando Ele era morto Teve que oferecer Teve que oferecer Um animal maior Teve que fazer Todos os rituais Da lei Porque ele estava vivo A herança A herança Só vale depois Que a morte do testador E quando Jesus morreu E quando Jesus morreu O meu se rasgou E ele A prova de que nós tínhamos A salvação A salvação É a ressurreição dele A ciência Já tentou várias vezes Tentar inventar mentira Sobre a ressurreição dele Provando que ele não ressuscitou Mas não conseguiram Porque apareceu Para mais de 500 pessoas Apareceu para os 12 Comeu Andou E provou Que ele estava vivo E até hoje Ninguém consegue Achar os ossos dele No túmulo Porque ele está vivo Agora você vai lá No túmulo de Maomé Tem um exército Em volta Segurando aquela mentira Falando que ele ressuscitou E você não pode ter as provas Porque está tudo armado Em volta Se você for lá No túmulo de Maria Está lá No túmulo de Paulo Ele está lá No túmulo de Moisés Está lá No túmulo dos profetas Está lá Mas de Jesus não Porque ele ressuscitou O terceiro dia E ele pegou Aquele herança Pegou aquele dinheiro Tirou toda a parte Sua com o Pai O Pai é que representa Deus E ele foi para a terra Distante E desperdiçou Seus bens Vivendo destrutamente Quando a pessoa Se afasta de Deus A primeira coisa É ela entrar longe Você pode ver Vai morar longe Se afasta de Deus Se afasta daqueles Que falam de Deus Porque o pecado Envergonha ela Eu vou curtir Eu vou viver Pegou um pastor Que foi pregar Numa cidade Muito distante E ele falou Aqui ninguém está me vendo Aqui eu posso pecar E ele pegou Sentou no restaurante E pediu Pinga Conhaque Eu vou beber Ninguém está me vendo Só que Deus está vendo E ele bebeu Bastante conhaque Pediu a conta E o garçom Falou para ele Não pastor Para você não é não E ele Pastor Como você me conhece Ou não Eu já fui no cu do céu Na sua cidade De Deus não se esconde Ninguém consegue Esconder de Deus O pecado E aquele filho pródigo Pegou os bens E foi desperdiçar Por um hotel distante Você pode estar traindo Teu marido Está traindo Tua esposa Você pode estar Prontando Mas Deus está vendo E uma hora Deus vai trazer a tona E havendo ele Gastado tudo Houve naquela terra Uma grande fome Começou a padecer Necessidade Só que a alegria Dura pouco O pecado Dura pouco Vai acabando tudo Tudo acaba Quando está no pecado Ele achou Que aquele dinheiro Seria para sempre E ele foi distante Gastou com as Prostitutas Na hora Que você tem dinheiro Tem amigo Tem amigo Mulheres Hoje a maioria Das mulheres O que interessa É dinheiro Abandona Seus maridos Vai atrás Quem tem dinheiro Só que chega uma hora Que acaba Acaba o prazer Aquela pessoa Que você estava Não tem o interesse Mais Aquela situação Que você estava Se envolvendo Acaba alegria Está cheio Está cheio Está cheio de homem rico Dando tiro Na cabeça Está cheio de pessoas Se matando Mas você vai olhar Tem dinheiro Tem várias mulheres Já tinha Só que ele não tem O mais importante Jesus Ele não tem Jesus O Eduardo Costa Ele falou Quando tinha dinheiro Falou Quero ter muito dinheiro Para mim ser feliz Está na entrevista E ele adquiriu Dinheiro Mulheres Casou pela quarta Quinta vez E perguntaram Para ele Você é feliz? Ele falou Não Porque o prazer Do sexo Não traz felicidade Traz momentâneo O amor ao dinheiro Traz momentâneo Hoje as igrejas Estão pregando Todo mundo Para virar varento Ganhar dinheiro Só que não Traz felicidade Você vê as pessoas Dentro do tempo Com depressão Doente Destruídas Porque não tem A verdadeira felicidade Que é Jesus Cristo Eu sou feliz Porque eu tenho Jesus O irmão é feliz Porque ele tem Jesus E você Qualquer momento Eu posso ir embora E o irmão também E herdamos uma vida eterna E ali não vai ter choro Não vai ter lágrima Não vai ter tristeza Porque as coisas velhas Que se passaram Jesus Cristo está aqui hoje E ele veio para buscar O que se havia perdido E ele começou a padecer fome E ele começou a padecer fome Fecha alegria nas festas Fecha alegria nas festas Ozeias capítulo 2 Você pode estar hoje em nome Eu estou alegre Deitando com várias mulheres ah não, estou feliz com o meu amante só que uma hora Deus vai tirar a felicidade alegria e o gozo vai tirar as festas e ele conta em Oseias capítulo 2 sobre Jerusalém que tinha se afastado, seguido o mesmo tipo do filho pródigo Oseias capítulo 2, versículo 5 a sua mãe se prostituiu Israel se afastava de Deus vou atrás dos deuses vou seguir os balins eles vão me dar tudo e Deus conta através de Oseias a sua mãe se prostituiu e aquela que concebeu ouve-se torpialmente porque ela diz olha só como ela fala irei atrás dos meus amantes foi o que o filho pródigo falou não vou desperdiçar meus bens vou curtir Israel fez o mesmo que me dão pão me dão água me dão vinho me dão lã me dão óleo e as minhas bebidas portanto eis que cercarei o teu caminho com espinhos levantarei o muro de sebe para que ela não se ache veredas ela irá atrás dos seus amantes mas não alcançará não vão buscá-los mas não achará então dirá e contrai e tornei o meu primeiro marido que é Deus a igreja e a noiva porque era melhor ir ter com ele do que agora eis pois não reconhece que eu dei trigo um grão um moço azeite multiplicarei a prata e o ouro e eles usarão para usar o parabaal farei testar versículo 11 todo o gozo nas suas festas suas luas novas e os seus sábados todas as suas festividades é como um cachorro que nunca vê rua quando ele vê a rua ele corre desesperado tão livre só que chega um tempo ele cansa e volta para o mesmo lugar assim é o pecador eu conheci uma mulher uma moça há dois anos atrás e até hoje é uma mulher de Deus e ela falou meu irmão eu comecei a trair meu marido e achei feliz aquilo e eu peguei abandonei meu marido e meus filhos e fui viver com o amante fiquei durante anos com ele só que chegou um tempo aquela alegria acabou aquele homem não via mais ele como era a tristeza entrou no meu coração e ela falou vou voltar para o meu marido e ela voltou para Deus e Deus falou volte para o seu marido foi o que ele falou para a mulher no poço samaritana mulher samaritana você teve cinco maridos o que você está não é seu porque ele vai cessar a alegria vai cessar o gozo com os azeites as festas você é feliz? será que realmente quando você deita a mão a cabeça no travesseiro você é feliz? e aquele filho pródigo começou a passar fome começou a padecer necessidade e ele chegou no cidadão da terra o qual mandou para os campos apacentar porcos porcos na lei judaica era o serviço mais desprezado da época um judeu apacentar porco era uma desonra é assim que o diabo faz ele pega a tua honra que Deus te deu te levou para você ir atrás para acertar porco o diabo humilha você o diabo ele coloca você lá embaixo coloca a depressão coloca você com espírito suicídio porque você não tem prazer na palavra de Deus isso aqui cura a depressão isso aqui cura a doença isso aqui traz felicidade a palavra da vida eterna uma vez um homem falou para mim no meu trabalho porque você não bebe tem que curtir eu falei sabe por que eu não bebo? porque quem bebe está descontente com alguma coisa e eu não estou porque eu tenho Cristo para que que eu vou beber? quem bebe é porque está descontente quem bebe está desprezando a palavra de Deus está desprezando a alegria e o azeite do Senhor que é o Espírito Santo e ele chegou foi apacentar porcos e ele desejava no seu estômago com as bolotas que caia dos porcos que os porcos comiam ninguém dava nada cadê os amigos de festa? cadê os amigos? e ele olhando os porcos comendo ali aquela lavagem seja quem que já foi chiqueiro sabe o cheiro que é forte e ele estava com tanta fome que ele desejou aquilo ali ele não comeu mas ele desejou o diabo te oferece coisas estragadas mas Jesus te dá o pão da vida porque ele é o pão da vida é o pão vivo que desceu do céu e ele olhou apacentar porco não apacentar porco é coisa de gentil um homem um jovem que tinha tudo na casa do pai tinha tudo só que queria curtir o mundo queria sofrer e a bíblia fala ele tomando em si a primeira duas parábolas que eu contei mostra Jesus indo buscar a ovelha e a dracma e agora ele tomou em si você ele cai em si você vai esperar até quando para você cair em si que essa amante essa amante essa droga essa bebida está te trazendo destruição você vai esperar descer para o inferno e lá não vai dar mais tempo todo mundo deixa para depois da morte ah não depois vai dar tempo ah não depois vai dar tempo de eu me arrepender na bíblia de todos de cada dez um foi no último tempo e foi o ladrão na cruz porque de Deus você não engana você sabe que você está no pecado você sabe que você está fazendo coisa errada e você continua você vai enganar Deus como mas só que aquele jovem aquele filho pródigo ele cai em si quantos empregados tem no meu pai em abundância de pão eu aqui passando fome Jesus Jesus tem o pão vivo para dar para você e você comer as comidas estragadas do diabo no mundo levanta levanta e irei irei com meu pai tardei e direi pai peguei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado seu filho faze-me como dos seus empregados levantou-se e foi para o seu pai quando ele estava longe viu seu pai moveu-se de íntima compaixão correu lançou-lhe aos pescoços e o beijou agora é a atitude do pecador ir até Deus é a atitude que você tem que tomar de ir até Deus e falar senhor eu pequei contra o céu peguei contra ti já não sou digno de ser filho ele pecou contra Deus pecou contra o pai por ter perdido a herança e abandonado o pai só que Deus representação do pai ele viu correu aos braços dele e beijou e o filho disse pai peguei contra o céu peguei contra ti já não sou digno de ser chamado teus filhos mas o pai disse aos seus servos trazem-me de melhor roupa feche põe um anel na mão e as sandálias nos pés trazem o meu bezerro cevado matai comemos e alegramos porque se meu filho estava morto reviveu tinha perdido foi achado e começaram se alegrar há uma alegria quando você se arrepende de verdade no reino dos céus Tiago ele vai falar Tiago 519 irmãos se alguém entre vós tem desviado da verdade olha só o que ele fala e alguém converter ele saiba que o que converter um pecador no seu erro no seu caminho salvará a morte uma alma cobrirá uma multidão de pecados aquele pai pegou ele Jesus não rejeitou ninguém é o povo que rejeita ele todo aquele que nele crê será salvo aquele que não crê já está condenado e o pai fez uma festa como Tiago falou se aquele que se desviou se converter há uma festa no céu há uma festa há uma alegria no céu diante dos anjos porque Jesus veio para almas só que você precisa se converter largar o dutério largar a pornografia largar a prostituição largar o homossexualismo tornar uma pessoa de verdade um homem de verdade e o filho mais velho estava no campo quando veio chegou ao perto da casa e ouviu as músicas e as danças chamando do seu servo perguntou o que era aquilo e ele disse veio o teu irmão e o teu pai matou um bezerro cevado porque recebeu sã e salvo mas ele se indignou e não querendo entrar saindo o pai rogava que entrasse com ele mas respondendo ele disse pai eis que sirva tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento nunca me deixe o caprito para alegrar com meus amigos vindo por este filho que desperdiçou teus bens e com as meretrizes mataste o bezerro cevado e ele disse filho lembra tu está comigo todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrarmos e folgarmos porque seu irmão estava morto reviveu tinha se perdido e se achou filho mas ele representa os fariseus os fariseus quando os pecadores gentios chegavam eles queriam excluir jesu compara eles como quem fechava o reino do céu não deixava ninguém entrar não entrava e não deixava ninguém entrar e jesu falou e os fariseus não gostaram dessa comparação esse aí voltando eu sou pastor eu sou missionário eu sou apóstolo eu sou isso aqui não não importa Deus não está nem com o estado social e sim com a condição da alma do pecador o fariseu falava olha está comendo com os pecadores está se atentando com os beberrões mas ele veio para pegar para eles para eles também ter salvação é motivo de alegria quando alguém volta para o senhor não importa quem seja importa quem se arrependeu só que essa igreja hoje o interesse é dinheiro vamos com o bom evangelizar o empresário ele vai dar dinheiro mas você não vê pastor ir na praça buscar os mendigos cadê os pastores daqui para pregar para o povo para os drogados para os traficantes eu estava na praça na praça da minha cidade tem testemunho o mendigo deitado estava deitado estava rejeitado e ele ouviu a palavra e eu falei para ele e ele se alimentou peguei uma comida para ele estou contando para você ver que quanta vida há esperança e ele se alimentou e eu falei o que você quer ele falou que ele ia sair do crack meu sonho é sair do crack e da bebida eu falei vamos orar que Deus vai te libertar e oramos e eu fui embora e nesse mesmo lugar que eu estou pregando depois de três meses ele voltou trocado limpo e falou irmão faz três meses desde aquele dia que eu não coloco um crack na minha boca que eu voltei a trabalhar tão igual o sino mais velho não tem espaço aqui na minha igreja não pode entrar aqui só entra quem é de sinista só entra quem tem dinheiro aí Jesus falou fariseus hipócritas você despreza o maior da lei o amor e a misericórdia Jesus vai julgar todos os seus obedientes a palavras a palavra do Senhor todos que não quiser obedecer a ele não abra seus olhos pois o tempo está acabando Jesus está voltando e aí e aí Música Eu navegarei no céu do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me convivem Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem com o empreendedor E enche-me de dor Espírito Espírito Que desce como fogo Vem com o empreendedor Espírito 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 E ali adorarei ao Deus do meu amor Eu adorarei ao Deus da minha vida Oba Vocês que estão nos ouvindo aqui Que estão passando aqui Como que é bom andar pra lá, pra cá A vida é boa Você não sabe daqui Dois segundos Se você vai morrer ou não Não sabe se você tem Jesus ou não Pra onde vai sua alma Jesus é amigo Jesus é amigo Se você tá respirando aí É porque a gente tá dando fôlego E muitos Rejeitam esse Jesus Eu não sei porquê Vocês pensam que a vida é assim? Fica aí ó Vou viver eternamente Não é Nossa vida aqui uns Dois anos Cem anos Trinta anos A vida vai ser depois da morte A vida eterna Com Deus ou no inferno Se hoje tem Olha O mundo é tão maravilhoso Tem cada paisagem linda Mas você não sabe daí Deus Tudo que tem aqui ó Que Deus fez pra nós viver Ele tirou do céu Se aqui é bonito É gostoso Imagina o céu Ele tirou de lá Então lá milhões de vezes Mais bonito do que aqui Olha Com o olho no ouvido Que o ouvido não ouviu Que não passou no coração Do homem É o que tá preparado Lá no céu Pra aqueles que vão Morar com Jesus Você não imagina O que tá preparado Eu quero viver eternamente Eu não quero viver nesse mundo Aqui ó Oitenta anos Cem anos Bilionário Mas eu sei que um dia Eu vou morrer Que que diante viver aqui Nesse mundo Vocês não põe a consciência Ainda na cabeça Não põe Não diante Se eu fosse viver nesse mundo Aqui Pra sempre Eu não ia aqui Eu não queria saber de Jesus Eu não queria saber Rico Eu vou viver aqui Eu não queria saber Mas não vai Você tá andando aí ó Daqui dois segundos Você cai morto E você passa na frente Do pregador E não quer saber De aceitar Jesus Se você morrer agora Você vai pro inferno Se não tiver Jesus No coração Se não aceita ele Ele morreu por nós Ele morreu por nós Aleluia E você não dá crédito Nem da arca de Noah Que não deu crédito Morreu tudo no dilúvio Da mesma coisa Ninguém tá andando crédito Jesus vai vir Vai arrebatar o povo dele Agora vai ser pior Vai ficar no fogo Vai viver no fogo Aquele que morre sem Jesus Que fica aqui No arrebatamento Que não subir Aí vai acordar Mas vai ser tarde Na época de Noah Acordou Mas aí não teve jeito Deus já tinha fechado a porta da arca E ninguém abriu O cara xingando Ninguém deu valor É a mesma coisa hoje Ninguém dá valor Nas palavras de Jesus Ninguém dá valor Se tivesse valor Todo mundo seguia Jesus Cristo Morreu por nossos pecados Tá aí ó Agora vocês cegos Se vocês quiserem Mas Jesus tá aí ó Ele vem pra nos salvar Da vida e da vida com abundância Isso é isso É um aviso de uma pessoa Que ama por vocês Pela alma de vocês Pra não perecer Esse tá o meu recado Quem ouviu Ó Você já não tá mais sabendo Você agora já não é mais Como disse Eu não sabia da palavra de Deus Hoje vocês sabem É da palavra de Deus Se morrer sem Sem aceitar Jesus Já sabe O lugar que vai Meu muito obrigado O meu Deus abençoe O meu Deus abençoe Tá bom Cheio do Espírito Santo O dia que nós vim aqui Ah tá viva O dia que eu vim aqui Nós vamos fazer um culto maravilhoso Mas eu fico aqui pela alma Viu Satanás como se levanta É irmão Desde aquela época né Desse tempo De tudo Até hoje Se for pregar a verdade Vem aqui ó Massacre a gente Sabia? Vai que eu vim uma data Vai Eu digo que eu não tô vendo ele Cadê? O cara tá xingando ali Você vê que eu... Tá falando com ele Tá falando com ele mesmo Tá falando com ele Se ele morrer daqui a pouquinho Ele vai se arrepender É Vai se arrepender Porque ele ó Vai passar a eternidade lá né Eu peço que emitir mais veridade Eu também abençoe Esse irmãozinho ele apareceu Ele já assistiu a mensagem dele Ele só chorava ali sentado Ele é tecladista Tecladista Ele toca teclado no slow-mores né Ele chorou o tempo inteiro Lá um dos Mais não aí Olha a falta dele Se você não tá a crédito Bássia da Crete Bom Deus abençoe vocês aí, viu? Fica a paz, Senhor Jesus De tarde nós vamos estar lá na feira Na feira do Cor do Sol em Guararapes Amém? Deu, vai estar na feira do Cor do Sol Lá em Guararapes Deus abençoe os irmãos, viu? Amém? 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 Amém?